não, Slender não ai, Matheus, feliz ano novo é nóis, Leandro, boa noite meu deus não, esse killer não esse killer não esse killer não caralho, meu irmão comi tudo é, tem que fazer faz isso daqui de trás, velho, depois eu faço da igreja é, a Liz não te mata foi sem querer não fala nada sobre a MMR só fala que tem gente com 2.6k não, 2.6k mais já ele só não fala muito se você jogar de killer deve ser muito mais fácil gente, a menina já caiu, gente, não tipo, sabe não, galera só eu só eu ele vai vir aqui ele tá vindo? não sei agora vem ah, claro que você precisa de ajuda né aham somebody help me como assim? ele não tá vindo, tá? tá, tá vindo ele tá ali, ele tá ali ele tá no meio do mapa aqui tá aqui, tá aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui vai casinhazinha eu vou tirar a criança ali, velho tá muito quente tá aqui perto ainda acho que ele tem que tirar essa menina é, ele tá aqui tá aqui ele voltou aqui na gente bom, te vira aí garoto tá indo dar coisinha azul ainda tá o quê? ele tá indo atrás de alguém ele tá indo atrás aqui no maluco ah, tá eu tô fazendo gerador eu tô fazendo gerador da esquerda da igreja a pessoa tá fugindo tá indo em direção à garagem caiu obrigado você não consegue estourar ele? consegue ele tá vindo aonde? tá perto de mim tá tá vindo pra igreja? não, ele tá perto de mim ele tá no baú aqui antes de eu entrar na igreja sabe, tem um uhum eu tô na esquerda da igreja ai, eu vou gerador vira com o tempo? aham se você tá muito low, sim ai, tô com o limite não sei ele tá comigo aonde? 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 aonde que tá? ah eu estoura se tiver alguma coisa eu não me pegue ai, o que? feliz ano novo eu vou terminar o gerador aqui não, ele é o pior, Gabi esse killer é o pior de todos ai, Deus só eu tiro ali eu tô aqui do lado ah, tá achei que ele ia correr atrás de você pegar um item mandei de cá eu tô esperando ele sair aqui de pé cuidado que ele volta, viu? ele vai e volta ele saiu daí já? eu vou tentar fazer o da igreja acho que ele virou o cocumelo e tá vindo pra cá não sei não sou eu ele virou o cocumelo ele tá aí? qual é o killer? é o Slender ai, meu quantas horas no jogo? duas horas e meia meu Deus ele tá aí ainda? eu tô em Tiraliz sim, acho que eu consigo sair saiu? ai, eu sinto muito, eu me gosto que você tenha passado por isso, amor sinto muito mesmo vai até que horas? cara, acho que até eu ensinei ele e eu morri é, que quando ele dá o hit é meio bugado você morre, Nicholas? não, não, é a minha primeira vez ai, eu vou tirar ele foi pra onde vocês estavam ele tá aqui no meio do mapa ele tá aqui no meio do mapa e acho que ele foi pra igreja meu Deus, ele voltou aqui ele tá voltando no Nicholas eu amei seu pai também a atitude de seu pai foi muito boa é raro isso boa noite, Marcos ele ainda tá com o Nicholas? tá, ele tá aqui ele tá transformado tá, destransformou ele tá aqui ele tá campando faz o bagulho aí ele tá aqui campando tá, eu vou lá pra igreja meu Deus, velho o random é muito burro cara sempre é uma mula ele tá aqui ele tá no meio no gerador do meio comigo ele tá aqui tá tentando bater em tudo aqui me perdeu oi Hernandes tô bem e você querido ele tá indo pro início do mapa tá indo pro início do mapa pro gerador da esquerda da direita do início do mapa então como assim mais? eu vou tentar fazer o gerador da direita da igreja eu não quer um porquinho? eu não não sou eu o que? o que? o da saída o que? o da saída ele estourou aqui ele tá vindo aqui eu tô na direita da igreja ele tá voltando pro início do mapa ele tá no início do mapa, viu? ele tá no início do mapa, viu? acho que ele ia matar pra igreja, viu? acho que ele é um pouco malquinha quando ela entrou na igreja é ele é um queijo é, ele é um queijo não, não, o queijo é o ele passou aqui onde que tá um dos baús aqui é, é o randon que tá aqui comigo que esse remédio faz ele é um painkiller ele censurou em mim, cuidado aonde que ele tá? do lado direito da igreja tá acho que ele foi pra igreja, né? ele tá indo pro início do mapa tá, eu vou tentar terminar aqui ele tá ele tá caminhinhado tá, eu vou tentar fazer o gerador da igreja tá, eu vou tentar fazer o gerador da igreja aaaah ele tá comigo isso nem ele o da igreja foi feito o da igreja foi feito? é, eu já fiz faltam dois, dois por cento aqui tá, eu tô lá da porta já ai ai, eu tô com a one pro player, entendeu? vou abrir a porta ai ai fujam, eu vou morrer tá eu, eu sou a a gostosa quem morre ai, pinguim eu preciso muito fazer xixi eu tô gostando muito do jogo ai gente, eu vou sair peraí, eu vou me mijar ai ai, não deixa em casa pega, vale a pena eu tô gostando bastante, amor seja bem vindo também seja bem vindo também ai, não deixa em casa ah não, querida nem se bem vindo ai, eu vou fugir ai, eu vou fugir ai, eu vou fugir eu vou fugir é você esse vinho? aham, sou eu ah, mas é que eu gosto da dinâmica desse jogo daqui o random, ele foi pro lado errado mas, ela dá nervosismo de ser perseguida, sabe? ai, meu deus, voltei tá melhor a minha amada, ela olha ali na porta errada, coitada tadinha muito perdida poxa, cadê o killer? eu acho que ele desistiu depois que eu escapei ai, eu amo ele, Marlos é muito divertido vai, amiga eu quero ir pro próximo jogo já a gente já ganhou, filha amiga mas eu vou sendo o killer? sério? quem é Nandis? ah, fugiu, fugiu sim, ela parece abelhares morre, 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 vai morre, vai droga, ela vai fingir queria tanto que essa trouxa morresse amiga mamara e são três da manhã vai parar de fazer graça ai, pra mim tem que perder mesmo jogou de slender, é pra perder não, mas o que você trata? ela tinha o item ele não fez nada no jogo todo puta que pareça nossa, ele tem zero auxílio, zero objetivos, zero atordoamentos quem amou quem amou ela foi encher o saco do killer ah, não, é cheio de gente assim, Hernandes eu peguei que ela não fez porra nenhuma no jogo e ela ainda foi lá encher o saco do cara ela tá parada em algum lugar não sei se vocês escutaram ai, não, não tem ela tava? nossa ela tava parada ai, pera, eu abri minha casa ai, eu peguei merda nenhuma eu odeio essas caixas falta 60 ai, eu consigo abrir outra enfim, ser carregada ah, eu peguei a skin do Chris eu peguei a skin do Chris semelha bonita e ela ainda ficou fazendo graça como se ela tivesse tipo ai, vou ficar fazendo graça aqui porque eu fiz tudo, hein tô muito boa palhaça não fez porra nenhuma no jogo vamos lá ver o banner, deixa eu ver aqui ai, nunca cheguei ai, fiquei curiosa agora vou dar uma olhada rapidinho escondido na grama é um bom ganho, é então ai calor de inferno essa skin, ai, eu não quero jogar com o personagem masculino não, gente é um mood eu não quero não você joga com menininhas imagina, eu fiz jogar pra jogar com homem ai, é bonito, né, esse banner legal nossa, mas agora que eu percebi que a tag que eu uso é cat me if you can nunca foi tão real nunca foi tão real ai, chat, é amanhã, hein, que eu solto o primeiro reels lá no Instagram vocês engajem vocês não engajarem, eu nunca mais apareço na stream meu Deus, nunca ai, brincadeira ai, eu solto rodei aqueles 500 insta que eles dão lá e ganham skin dourada do loiro ai, skin de boneco masculino e eu que sou homem, odeio jogar com homem, imagina Ryu ai, gente, é que vocês tem que entender que assim, os bonecos desse jogo são bonitos todos os personagens são bonitos mas as meninas são muito superiores é, as meninas são são muito superiores até porque assim, e eu ainda tenho que tirar um pouco de saco, entendeu? a Tyga aparece comigo a Billie Eilish é a Billie Eilish e a Kate, ela parece a menina do gambito da rainha parece mesmo então ai, eu vou jogar com esses meninos, eu não não, eu não gosto de jogar de assassino, Marcos eu tenho um pouco de agonia de jogar de assassino e elas usam uma roupa mó legal tudo bem que as roupas dos caras, pelo menos dele ele tem umas roupas muito daora nossa, eu super usaria essa roupa aqui super usaria ó, essa daqui principalmente como é que é? o Isaac, ele me lembra aquele menino lá do sem massinho esse aqui ó nossa, lembra mesmo lembra mesmo engagem, gente pelo amor de deus é sobre isso? ou você engaja ou você engaja ai, a casa que vai ai, não quero ficar nesse mapa não, mano ah, o jogo já sabe já eu caí de killer já eita vou entrar aí na sala vai, pode dar gole tá então, ó as skins dele tem umas roupas mó daora tipo a dele, né ó, e esse casaco nossa, eu achei esse casaco lindíssimo isso que eu já não sei tanto que eu não gosto dessa cor mas esse menino, sei lá tipo olha que merda de casaco é esse que merda de chapéu é esse, gente acho que sem lápis se as garotas mágicas forem chamadas eu vou assim esse casaco ele ainda tá mais legal mas essa pochete no peito o menino que coisa podre esse menino aqui não dá não, eu ainda não desliguei a live podre ele já tá cobrando ele tá aqui na porta tipo olhando quando que você vai desligar isso aí esse jogo é pago e pesado ele custa 38 reais ele tá com promoção de 34 na Steam ele é pesadinho mas ele não é tipo pesado mas qualquer coisa se vocês quiserem comprar o jogo pra testar dá pra reembolsar na Steam se você tem menos de duas horas de gameplay com o jogo você pode reembolsar qual o seu preconceito com pochete aí assim, eu acho pochete ok mas pochete no peito não é, no meio do peito é feio gente não fica legal não é, não, é muito feio assim, pochete eu não acho pochete tipo horrível eu tenho uma até tem umas que são bonitinhas mas no meio do peito não parece paizão, sabe? é essa skin pra mim é a skin mais bonita do Cris ele é muito lindo, né? essa skin pochete no peito parece que... essa aqui também mas ai não me senti ofendida ai, mas é um pouco estranho eu acho um pouco estranho não, eu não sou muito adepta da pochete no peito não mas assim, cada um sou cada qual, né? quem sou eu acho que é muito carregar o estilo, né? acho que se a pessoa tá carregando o estilo, tá tudo bem no meio do peito eu acho mais estiloso que eu usar na cintura acho que pra homem, ou pra mulher que tem menos peito ainda é ok sei lá, eu acho estranho, mas não estranho mas por exemplo, pra uma mulher que tem muito peito usar pochete no meio do peito parece que aquilo faz parte do peito ai vira uma montanha tipo, fica... nossa, fica parecendo que você tem três peitos ai não, é muito estranho ai, eu quero lá não 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 porque só não usar uma pochete tem essa opção se dois peitos é bom, eu imagino até não, não para de me colocar de killer não é, não dá, entendeu? ai vai ficar tipo, o peito e a pochete no meio eu lembro que tinha uma mulher que fez uma cirurgia pra colocar três peitos, não foi? é, teve um rolê destas é bem louco, mano é tipo, você usar a pochete mais de lado o problema é ela ficar tipo, no meio do tórax, assim, entendeu? muito brigadinha pela sua preferência não se esqueça de mandar seu e-mail na minha DM do Instagram e Twitter, tá? você não apoiaria o Tio Zuz? Ai, ele usa o que ele quer não dá pra criar um grupo pra jogar com um amigo? Como assim, Wanda? o Tio Zuz usa camisa de time, gente desculpa não, é um jogo personalizado mas camisa de time é a coisa mais brega que existe no planeta, gente ele usa? ele usa, é um negócio de futebol na verdade, eu esqueci desse rolê tipo, ele comprou uma camisa da seleção brasileira que até é bonita, aquela azul aquela azul é bonita, mas é camisa de time, é brega gente, é muito brega ai, Nicola, você usa também? mas aquela azul, pelo menos ele tem bom gosto ele escolheu bosta, mas pelo menos é bonita, entendeu? e não aquela como era, acho que era o Palmeiras, né? que tinha uma camisa rosa sim eu não sei se era o Palmeiras, gente era muito feio! aquilo é horrível! quem tomou a decisão de fazer aquilo? ah não, é que a questão da fila, Wanda é que a questão é assim, ó antes tinha fila só pra sobrevivente mas como tem pouco jogador que joga como killer eles desativaram isso, entendeu? nossa, sim, o combo é o de camisa de político? meu Deus! ô, mano, esses negócios, esse negócio de camisa de político aí tu toma cuidado pra tu não tomar porrada no meio da rua, viu? porque assim, se for o Bolsonaro, já é uma merda já começa a merda aí mas se for pros dois lados, tem gente que é agredida no meio da rua, viu? pros dois lados, viu? porque tem gente extremista dos dois lados principalmente pro lado do Bolsonaro então tu toma cuidado quer usar a tua camisa se não for do Bolsonaro? usa dentro de casa em casa, uso da Dilma é, tu toma cuidado, não sai de casa não é de medo esse jogo? quer dizer, dá nervosismo quando eles tão correndo atrás de ti os killers, Nicolás é o combo da camisa de time mais pochete no meio do peito nossa senhora tá bom, beijo, beijo, Julia muito obrigada, amor, pelo apoio oi, Karma beijo no Momo não, gente, eu não sei qual é esse time se eu não me engano, é o Palmeiras mesmo que tinha uma camisa rosa cara, até hoje eu quero saber quem aprovou aquela merda quem olhou pra aquela merda e falou ai, que linda puta, puta, que pariu é, usa pra lavar uma louça é, arrumar tua casa fica aqui, tá? é você ah, sou eu, vamos então achei de gostosa feliz ano novo, Erick calma, gente não, gente, o Facebook tem um bote de discurso de ódio eu sei que vocês, né, a gente não não gosta das pessoas que gostam do Bolsonaro mas se vocês ficarem falando pra atacar as coisas nessas pessoas a gente não concorda entendeu? entendeu? o Mark, ele vai banir vocês ai daqui a pouco vocês estão indo atrás de mim dizendo que o Mark baniu vocês gente, é um bote não fiquem falando pra atacar coisa nos outros o bote vai pegar que é discurso de ódio e vocês vão tomar ban de um mês nossa, olha as minhas zonas que linda a gente não concorda, mas não vamos falar de violência no Facebook principalmente né? o Mark vai pegar vocês já vi a rosa do Flamengo? ai, não vi, velho não vi eu já falei, menos de Bolsominion que isso e tomei ban de... ai e tomei ban de 30 dias vamos com calma, gente não façam isso não, só não é o que? é não, é Barcelona é agora não, não, é do BR essa camisa rosa é de milênios atrás, velho não é de agora ai, eu coloquei o olho no meio do nada é sobre isso essa camisa é muito antiga, menina deve que eu morar em Fortaleza eu digo isso porque tinha um menino da minha faculdade que iria com essa merda dessa camisa e ele ficava, ai, olha a minha camisa eu falava brega, feio, horrível nossa nossa tem que ser criticada pela ofensa é assim, tipo calmou a gente não concorda a gente quer matar ninguém agredir ninguém não concordamos, Marta não não é legal a gente sem agressão é ai, eu pensei que tinha um salto 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 essa amorela aqui é o clima ai, eu venho com o rosa não lembro é a Fire Ranger rosa eu lembro que a gola da camisa era rosa uuuh ai, tinha uns detalhes brancos nossa, era um furoso aquela merda O pior é que essas camisas de time custam 300 reais, eu acho um absurdo. É caro, né? É coisa da Nike, né? É, coisa da Nike é caro, aí vai a camisa de time, aí bota 500 reais. Coloca mais o nome, mais... É, aí tem mais patrocinador e aumenta pra 800. Eu nem perguntei pro Daniel quanto que foi aquela camisa azul do Brasil, deve ter que 500 reais. É, o Nike do menino é Q. Como o jogo tá alto? Não achei. Por que ele tá rindo? Ele riu de você, Liz. Nossa... Fé! Você fica muito suspeita? Uhum. Eu vou fazer vocês... Acho que tem um barulhinho... Eu amo chinelo escrito F. Eu nunca vi isso. Nike custa 250 reais a camisa do Brasil azul. Ai, pelo menos não é 500. Mas ainda é cara essa merda. O negócio é caro. Você virou um homem, era elemã. Eu me burguei na parede. Eu me burguei na parede. Eu nunca esqueci daquele dia que eu entrei dentro da escada. Que a Luma era a killer. Ai, essa casa é limpa sim, né? Mas... É a vibe do menino com o Nike em russo. Alô, Breno. Até mais. Mas o que é essa latinha aqui? Onde você tá, Liz? Eu tô até de uma latinha. Que provavelmente é a pessoa. O direito era eu. Ai, gente, eu matei. Ao menos sua camisa azul, você corre menos. Digo de ser confundido. É! Um bolsominion. É muito difícil disso na killer, eu acho. Viu que a camisa... A camisa mesmo amarela? Eu sempre achei muito esquisita, velho. Eu acho muito feia, velho. Aquela amarela. Eu nunca achei ela bonita. A azul, ela é bonita. A azul, ela é bonita. É um azul bonitão. Eu acho aquela azul bonita. Mas eu achei corajoso, Daniel, de ter comprado na camisa do Brasil. Numa época dessa eu falei... Viu? 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 Ai, cadê essas pessoas? Ai. Ai, ele não liga o negócio. Olha o chat dele, você acha que ele liga para alguma coisa? Ai, eu peguei a pessoa por aqui e voou só. É então, Pedro. Ai, Martins, por causa daquela fala, né? Brasil, assim, mas tipo, isso é... Ai, deixa eu terminar aqui. Obrigado. Pode levar. Obrigado. Eu jogando seria assim. Cara, dá pra salvar o cara atrás da parede. Isso é bug. Isso é bug, Nicholas. Eu não usei o bug não, mas eu descobri isso agora, tá? Não, se você quiser aproveitar pra reportar o bug pra eles, dá pra reportar também. Eles não vão me dar nada, não? Porra, mas aí ajuda a melhorar o jogo, né, Nicholas? Caralho! Ah, a Liz tá toda... Ai, um coelho. Por que ela mata um coelho, seu coelho? Nossa, ela mata um coelho. Caralho, mano. Cancelem ela. Ai, eu topo tudo pra um gerador. Ai, eu sou louca, velho. Porque ele tá do meu lado, eu termino o gerador. Eu morro? Provavelmente. Mas eu vou terminar o gerador. Ai, sim, amor. É por causa desse patrocismo louco, mano. Eu tô bem, amor, mas é bom. Você tá bem, amor. Então tá tudo por um gerador. O que é isso? Ai! Eu tava me curando, velho. Você é louco? Será que é pra virar um lápis? Provavelmente não. Capaz de dar um cosmético? Eu também acho, mano. Fala com eles, manda lá que é capaz que eles te mandem algum ano. Ai, roupa tem identidade agora? Ai, não é bem assim, né, Amada? Cadê? Ficou muito reconhecido como pessoa que usa camisa do Brasil. É bolsominion, né, Amada? Isso é óbvio pra todo mundo. Você não vai reportar o bug, Nicholas? Então vai pra cadeirinha. Vamos ver se tem a cadeira bugada. Mereza, matei, hein? Parabéns, please. Parabéns. Desculpa, Nicholas, desculpa. Então, isso é óbvio, Calma. Não tem como negar. É algo triste pra caralho, né, mano? É muita gente que, sei lá, gostava de usar... Por exemplo, por isso que nas Olimpíadas, as pessoas que estavam lá e que não eram bolsominions tentavam ressignificar a blusa do Brasil. De alguma forma. Que pena, caiu... Vai, vamos pro cantinho do pensamento... Eu não acredito. Uma garrazinha! Ai, que pena, caiu. Vamos pro cantinho do pensamento... É, a Liz é a nova super inânima, mano. O que você tá ali, isso? Eu tô dando uma volta pela casa. Eu fui contratada porque eu soube que tem crianças mal criadas aqui. Entendi. O olho veio, é tipo um arde mesmo. Como assim, Lins? É que ele não grita, ele não faz nada. Ah, tá. É speed alemão, Bernardo. Mas se você tiver parado no lugar de objeto e ela colocar o olho na sua frente, o olho não vê. O olho só vê se você se mexer. Ai, bebê. Vamos pra cadeira. Vai ser uma milha hora. Que pena. Ai, bebê. Veja. 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 Eu vou tirar o meu cantinho pra mudar de perto. Eu não sei se você tem que fazer nada. Não. Não! Não! E aí, Mano. Não! Sim, que eles salvam. Deus queira, mano. Cara, por que eu sempre sou a última? Eu já não aguento mais, velho Eu sempre sou a última, velho Eu sempre sou a última, velho Você é a mais rata? Não, mano, eu não aguento mais, velho Ai, eu tô com preguiça de tentar sobreviver, sei lá, mano Eu sempre sou a última, eu não aguento mais, cara Sei lá, mano Eu acho que eu vou morrer primeiro de propósito, velho Eu sempre sou a última, eu sempre fico essa sensação horrível dentro de mim de eu preciso ganhar Sei lá, os randoms é muito random, literalmente Os janeladores mais ou menos, depende Não deve dar rápido Eu não acho rápido, não deve dar Eu acho que é a mesma coisa, é parecida, mais simples Ai Ah, dá goi Nossa, eu ia dar goi, achei que eu era... Ó, o meu MMR tá 1.500 É, o meu tá 1.000 Chata, não esqueçam de deixar o like de vocês O compartilhamento que ajudou muito pra divulgar Se você não se inscreveu ainda, se você não se inscreveu ainda Então, clique e se inscreva Esse ano tem Copa do Mundo? Não sei, mano, não me ligo muito em futebol É, dá um pouco de ansiedade Principalmente quando a pessoa tá te... Eu fico mais ansiosa quando ele tá correndo atrás de ti Eu tô me perguntando até agora como a Liz não viu naquela vez Você tava fazendo gerador e ela parou na sua frente Eu não sei, velho É sério isso? Isso foi agora ou não? Mano, você passou na minha frente em vários lugares Milhares de vezes Um a cinco, no mínimo, eu acho Teve uma... Você entrava na garagem e ia embora Mano, teve uma que você tava vindo... Sabe, eu tava na sala de jantar E você tava vendo aquela escada? Sei Você olhou pra mim e foi embora Como? Eu não sei O nome disso, gente, é míope Tá bom? Tipo, não, eu ainda falei Eu falei, ela é míope, eu acho Tipo, mano, você virou Você olhou pra mim e eu transformei na sua frente Tipo, eu tava no outro cômodo, mas foi assim, direto Aí você virou e foi embora Aí o meu chat ficou, ela é cega? E eu fiquei, sei lá, chat, é isso aí Ela não me viu, vamos comemorar Sente essa míope, tá? Desculpa Alguém tá precisando de uma lente das óticas, caramba É uma leve, míope, acontece Mas no fim eu matei todo mundo É, não, no fim você ganhou É isso, velho Ai não, na casa de novo não Nossa, eu vou ter que ver o vlog depois passando na gente Ai não, gente, eu vou quitar Eu não quero jogar nesse mapa Esse mapa exige muito de mim E sei lá, eu vou ver os últimos games Eu tô muito cansada já, mano Eu tô com 8 horas de stream, mano Meu Deus, tá essa a ideia Depois eu vou pro game stream, então Tá, tá bom Eu tô morrendo de fome também, mano Miopia, ai não Apenas distraída Então ela se perde a MMR quitando Não Miopia Mano, acho que é por isso que eu não jogo de killer, velho Acho que eu não enxergaria porra nenhuma É que eu fico tão concentrada vendo em volta Que eu acho que eu não peço tão concentrado É, você vê na bolha ao seu redor É Eu tava, tipo, no outro cômodo Você veio andando na minha frente no outro cômodo Eu só me transformei num Acho que era um alface, sei lá E aí o meu chat ficou Ué É isso, mano Não entendi nada, mas pisou Ai meu Deus Ó, chat, lembrando também Que amanhã eu solto o calendário no Twitter E na postagem fixada aqui na página O calendário de lives, tá A gente volta a jogar Genshin dia 5 É... E... Eu posto a primeira... Primeiro reels que eu tô fazendo desse novo rolê No Instagram amanhã também Amanhã, acho que assim que eu posto pra vocês Ai, que fofo É o evento de Natal Shinkai Que teve, né Porque eles deram todas as skins de Natal De cada personagem Foi muito fofo Nossa, mano Uma menina no Twitter falou Vai se foder 9 horas da noite Eu pedi a merda de uma pizza no Domino's Meia noite eles cancelaram o pedido Nossa Nossa Eu ia ficar fula da vida Eu ia fazer a Domino's me entregar Um ano inteiro De pizza, sei lá Nossa, velho Tudo bem, Pedro Não, Pedro Eu vou tentar só na Eamico mesmo Nossa O menino respondeu aqui Caralho, o Ty Que azar com a entrega de comida ultimamente É, não sou a única fudida É, tu tava com uma maré de azar, né Mas em tudo, né Em tudo, falou mais Mas não, era só a entrega de comida Nossa senhora, menina Ai, eu entendo completamente Quando cancelaram a minha pizza, quase chorei Pois é, tu fica esperando É, o pior é que não tem nada pra comer aqui em casa Vou desligar a live Vou ver alguma coisa pra comer Ai, meu Deus Entrega a minha pizza Ok, mamãe Seja bem-vinte Feliz ano novo Caralho 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 Mas que comigo nunca cancelaram Eu acho Ai, que susto Tava fazendo Nossa, mano A Luma foi ver o Homem-Aranha de novo Não, André Não vou É sério? Mãe, fui ver o Homem-Aranha de novo Você é aquilo E você quer ir? Aham Tá Partiu Ai, agora eu vou de banchi E vou gritar na cara de todo mundo Mas cancelaram comigo Só demoraram umas duas horas Ai, que dor Ah, só duas horas Eu fui ver o Homem-Aranha duas vezes E só vi uma vez Ai, eu fui ver duas vezes Mas é que as meninas foram Na primeira eu fui com a Tuzer Depois eu fui com as meninas Mas a Luma foi com quem? É, porque o irmão dela não tá com ela Ih, Luma, Luma, Luma Pois é, aí ó Pra você ver Oi, Reita Seja bem-vindo Acho que ela deve ter idade de ficar A irmã dela, talvez Ela foi com a gente a primeira vez Ah, que provável Não, é segunda Não, é terceira Claro, Pedro Maravilhosa O que é isso? Por que parou? Ah, tá Você quitou? Gente, o plug Gente Não Minha conexão caiu Me Deu que você quitou Ah, que triste, velho Ai, ai Será que vai ter uma... Vocês são no meu time? Eu pro time MR Não, gente Nem fodendo Não 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 Não, não, não Ah Ou foi com a Qt Ah, mas da vez que foi Foi nas três Oi Da vez que foi nas três Vai, da goi Meu, what the fuck É, foi um grito e foi embora Conceito É, eu dei um gritão Eu fui boi, coitada E eu perdi? E aí, Miguel? Ai, não Não aceito Sou competente Cadê? Ai, que fome Que fome Caiu Eu não sei Acho que foi tipo É, o grito derrubou a internet A conexão do jogo caiu Eu não entendi Eu vou ler Eu vi, Pedro Eu vi sim Tô pensando em comprar o game Aproveita que tá com 10% de desconto Amada Ai, que fome Ai, eu acho que eu vou Começar o último game Eu vou pedir minha pizza Bora, ai, fuge Passa O Nicolas e a Liz, a Alexa Que pizza é? Nossa, que rolê Boicotada pelo jogo Vocês tão vendo isso? Cane, cala Ah, essa aqui Ele custa 38 Mas ele tá em promoção Por 34 E ele não é muito pesado não Nicolas Não, gente Me dá minha pizza Pede no Dominos Rio Canão Não Não Eu quero jogar o VHS Os killers de lá São muito legais Então, mas esse VHS Tem data? Não 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 tem data Tá só 2022 Ai, Mabel Se você quer ver Veja Eu, tipo Eu li os livros na época E etc Eu tive um carinho Mas aí, depois Essa escritora fodida Transfóbica Eu parei de ver Tipo, qualquer coisa Consumir coisas oficiais Sabe? Nossa, mas Tem uns bagulho aqui Muito louco, velho Já deve botar fogo Se você tem vontade Não se prive disso Eu quero Enrolou com a Dominos Ah, é que alguém no Twitter Pediu pizza E eles cancelaram Três horas depois Feliz ano novo, amor Tá A Granny Vem, Gabriel É igualzinho, Diego Até o gráfico É bem parecido também Ele tá em beta ainda É, não vejo a hora É, vai demorar Já, Jorge Ela tá no hall Ela tá indo Provavelmente Pra biblioteca Não, William Não sei Eu nunca mais vi lá A página dele Da Steam Liz Liz Gente Eu tô perdendo a conexão É, você quitou aqui Eu tô fazendo a conexão E eu não sei porquê Sua internet tá caindo? Gente, eu acho que eu vou parar Porque a gente vai ver Tá De boa Não, a internet tá de boa Eu acho que é o bug do jogo mesmo Então, mas sua voz tá meio que Dando umas osciladas aqui A sua voz tá meio que Tá, ficou um pouco Tá bom, querida Falou, beijo Até mais O MMR indo por água abaixo Aí deveria ter uma forma de voltar, né? Beijou? Tem alguém indo te tirar aí, Nicolas? Ah, não Ela tá aí? Não que ela esteja invisível Mas eu não vejo ela Ela tá aqui na sala do computador Ai, não Ela tá aí embaixo Ela tá subindo agora Ela tá aqui Ela tá ali, ela tá aqui Sai Eu tinha que te tirar antes dos 60 A próxima vez que você for Você morre, viu Quando você vai na cadeira E se te tiram Depois dos 60 segundos A segunda vez que você faz Você morre Ei, Juan Ela tá aqui ainda Aham Você tá... Onde você tá? Eu tô do lado da pessoa Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá indo pra onde você tava Você tava preso Voltou Voltou, voltou Tá invisível Boa noite, querido Tá Eu tô na sala do laboratório Onde que ela tá? Eu tô no laboratório Eu tô com medo Ela tá aqui Ela tá correndo aqui O cara Onde que ela tá? Em cima? Ah, ginásio A ginásio Tá Ela tinha muita coisa ali Água Ela não ia ver não Boa noite, Gabriel Onde que ela tá? Tá seguindo no andar Meu Deus Ela não me viu Ai, eu vou continuar parada aqui Eu acho Ela desceu Ela tá na biblioteca, eu acho Ela tem que tirar ele Talvez Ela tá aqui em cima ainda Tá aqui ainda Gente, a mulher é completamente cega Tá aqui ainda Ela tá aqui ainda Tá aqui ainda Meu Deus Meu Deus É muito difícil de dar certo Ela tá indo aí É muito difícil de dar certo Quando eu tô, tipo, me li Ai, acabou-se Esse mapa é novo É o último mapa que saiu Mas ele não é, tipo, super novo, né Ele lançou Sei lá Duas, três semanas atrás Foi no início de dezembro ainda Dia 13, por aí Eu vou vazar, Niklas E aí